A gente tá pegando o controle. A gente tá perdendo essa luta. Avião espião acima. Tensores capturando o alvo. Tempo de missão em 50%. Solicitação de priorização. Avião espião inimigo chegando. Avião contra espião inimigo chegando. A gente tá se distanciando. Avião contra espião. Avião contra espião. A gente tá pegando. Avião contra espião. Avião contra espião. A gente tá pegando. Avião contra espião. Lá um todo. Quero que é. A gente consegue. Isso não tá funcionando, a gente tá atrás